Você falou que ia me dar Ia ser um lucu-lucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um sol Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Vou curtir tesouro, mas vou com sua bandada Não quero evitar, mas dessa idade Não vou te comer, não sou covarde Não vou tentuar, com as suas amigas Todas vou botar, sentar na pista Não quero evitar, mas dessa idade Não vou te comer, não sou covarde Não vou tentuar, com as suas amigas Todas vou botar, sentar na pista Você falou que ia me dar Ia ser um lucu-lucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um sol Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Vou curtir tesouro, mas do que você iria desmarcar em cima da pista Não quero evitar, mas dessa idade Não vou te comer, não sou covarde Não vou tentuar, com as suas amigas Todas vou botar, sentar na pista Não quero evitar, mas dessa idade Não vou te comer, não sou covarde Não vou tentuar, com as suas amigas Todas vou botar, sentar na pista Aí DJ Brandão Original